Olá, esse é o podcast do CNN Money, comigo Muriel Porfiro. Hoje é quinta-feira, 9 de março. E a semana vai chegando ao fim e com ela aumenta a expectativa em torno da divulgação de indicadores econômicos importantes, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Para começar, hoje às 9 horas da manhã tem a divulgação do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e que mostra a criação de empregos formais e a quantidade de demissões. Um dado muito relevante para montarmos o quebra-cabeça da economia deste ano. Mas a atenção por aqui está totalmente voltada para a reunião de hoje, que começa meio dia e meia, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e outros membros também da ala econômica. Em pauta, o novo arcabouço fiscal. O mercado segue esperançoso com o anúncio deste novo modelo, tanto que o Ibovespa fechou em forte alta de 2,22% nesta quarta, subindo para a casa dos 106 mil pontos. Bom, e o ministro da Educação, Camilo Santana, criou um grupo de trabalho para avaliar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Uma portaria publicada no Diário Oficial diz que o grupo deve realizar diagnósticos e apresentar propostas para o futuro do fundo. Com a expectativa de que o governo federal vai voltar a financiar a educação superior, ações do setor de educação dispararam na Bolsa. O nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, explica melhor os detalhes para a gente. Um dos setores que estava mais ansioso com a chegada do novo governo, ontem parece que pode ter começado a desencantar, porque o ministro da Educação, Camilo Santana, criou um grupo de trabalho para estudar, fazer diagnósticos e propostas sobre o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que é dedicado a financiar estudantes do ensino superior nas universidades, nas faculdades particulares. Essa notícia era muito aguardada pelo setor, porque o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva prometeu voltar com este programa, que perdeu força e perdeu dinheiro ao longo dos últimos anos. O resultado disso foi uma disparada das ações do setor de educação privada. Entre os papéis, Anima, por exemplo, subiu mais de 13%, e Dux, mais de 12%, e a Cogna, quase 9%. São três grandes grupos de educação que controlam grandes marcas, grandes universidades conhecidas dos brasileiros, e que agora podem ser beneficiados, esses grupos, com a volta do financiamento estudantil, de maneira mais evidente. Lá atrás, no governo Lula 1, no governo Lula 2 e no começo do governo Dilma Rousseff, o setor cresceu de maneira bastante expressiva com essa política de financiamento dos estudantes no ensino privado. Há problemas no FIES e em programas desse tipo em todo o mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a inadimplência é muito, muito elevada, e quem, no final das contas, acaba pagando por esta inadimplência, pelo não pagamento, pelo calote dos estudantes, é o governo federal. Mas o fato é que o governo acenou para o setor e há expectativa de uma nova política para o ensino privado e o financiamento dos estudantes. Isso acabou ajudando a Bolsa ontem, que subiu mais de 2%, também por causa da sinalização de que avança a conversa para um novo marco fiscal. A americana se reuniu com os credores financeiros na tentativa de um entendimento para quitar as dívidas. A varejista propôs um aporte de 10 bilhões de reais, mas as partes não chegaram a um acordo. O repórter Pedro Duran conta para a gente os detalhes. O trio de bilionários, os acionistas majoritários das lojas americanas, tentou, mais uma vez, um acordo com os controladores da companhia e sugeriu um aporte de 10 bilhões de reais para tentar ajudar a salvar a empresa nesse momento de crise. A negociação, no entanto, não foi adiante. O grupo que controla americanas, os acionistas, aqueles que tomam as decisões relativas à companhia, não aceitaram o valor e, portanto, a ideia dos bilionários, dos majoritários, é continuar essa negociação. Eles já tinham sugerido, no mês de fevereiro, um aporte de 7 bilhões de reais no capital da Americanas e resolveram aumentar esse valor agora numa negociação feita na última segunda e na última terça-feira. A Americanas encontrou um rombo de 40 bilhões de reais, o que moveu um processo de recuperação judicial, que já teve o primeiro sinal verde aqui da Justiça do Rio de Janeiro e o grupo Hot Shield Co, que é quem, de fato, está fazendo essa negociação, fez a proposta para que a Americanas tivesse esse aporte de 10 bilhões de reais. As negociações devem continuar, os valores, claro, podem aumentar, mas, nesse momento, ainda não se tem uma definição sobre qual pode ser o bote salva-vidas das lojas americanas. Em entrevista à CNN, o ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon, disse que o problema é tão grande, mas tão grande, que a Americanas pode acabar empurrando o Brasil para uma recessão e sugeriu que, num cenário como esse, o Banco Central revise um possível corte na taxa de juros, para evitar que isso aconteça. O Brasil e os Estados Unidos vão negociar um aprofundamento do acordo de comércio e cooperação econômica. Foi o que afirmou à CNN a representante de comércio da Casa Branca, a Catherine Tai. Ela chegou ao Brasil acompanhada de uma delegação de empresários que querem investir no nosso país, principalmente na área de semicondutores. Esse acordo comercial, vamos lembrar, ele foi fechado lá em 2020 e abrange temas como a simplificação alfonegária e boas práticas regulatórias. Tai não sinalizou um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e com o Mercosul, mas classificou a relação comercial com a região como uma enorme prioridade. Ela ainda afirmou que ficou claro que o governo federal encara com muita seriedade as responsabilidades em demonstrar que o Brasil está de volta ao cenário global e pronto para liderar e fazer parcerias. Segundo Tai, a mensagem que ela recebeu foi muito positiva. Lá fora, nessa quinta-feira, a gente tem a leitura do mercado de trabalho dos Estados Unidos de fevereiro com as demissões anunciadas, ou seja, quantas pessoas pediram auxílio de desemprego. É mais um indicador que vai contar e muito para as especulações em torno de como vão ficar os juros americanos. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos já começou a divulgar alguns dados nessa quarta, que mostram que a abertura dos postos de trabalho por lá caiu quase 11 milhões em janeiro. Essa que é uma medida de demanda de mão de obra que caiu 6,5% se compararmos com o mês de dezembro. Dá para perceber que por lá, então, as condições continuam restritivas e provavelmente vão manter o Fed no caminho para aumentar os juros por mais tempo. Até porque o mercado levou um susto com as falas de Jeremy Powell que começaram na terça-feira quando ele disse que o ritmo do aumento de juros deve acelerar e que é possível aumentar até mais do que o previsto. Mas na quarta, ele deixou muito claro que tudo depende dos indicadores econômicos, como o seguro-desemprego, que sai hoje, e o payroll de amanhã. Conversamos com o Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos, sobre um balanço, então, das falas de Powell. Vamos ouvir? Ele está deixando o mandato, o estilo da decisão muito dependente, a totalidade dos dados, eles usam essa palavra, a totalidade dos dados que acontecem entre os comitês. Então, o próximo comitê é dia 22 de março, onde eles vão tomar a decisão. Até lá, a gente tem amanhã o dado de payroll, que é o dado de emprego. É um dado que vai ser bastante importante, até porque o último mês veio muito mais forte esperado, e ele menciona isso, né? Então, eu, 517 mil, criação de 517 mil postos de trabalhos líquidos no mês de janeiro. E a gente vai ter, depois do payroll, que é amanhã, sexta, a gente vai ter na terça-feira, a inflação, o CPI, o ano contra ano. E aí, eu acho que o mercado pode se surpreender ainda mais, né? Então, concordo com tudo isso, os dados estão vindo mais fortes do que esperados, inclusive o índice de surpresa da força da economia americana está muito forte, né? Se você pegar os últimos primeiros dois meses do ano, foi uma baita surpresa. Então, o mercado já esperava algum tipo de reconhecimento, mas geralmente o mercado é assim, o mercado paga para ver o que o Fed vai falar. Então, ele reconheceu, e aí, para mim, o grande risco, tem muita gente apostando nas fichas em amanhã, né? Que vem aí, basicamente, um consenso de 225 mil, criação de pós-trabalho. Eu acho que o grande risco não é necessariamente amanhã. Eu acho que se amanhã vir na média, continua o caso de que você precisa, pode reacelerar o ritmo, né? Que agora está em 25 meses, né? O 0,25 por reunião. O que faria ele aumentar para 0,50, que é um pouco a ansiedade do mercado, e que está quase no preço? É a inflação da semana que vem, vir em alguma coisa um pouco acima. Hoje, o consenso é vir em 0,4 mês contra mês, os indicadores que eu acompanho ficam um pouco mais preocupados. Então, mais para 0,5, para 0,6. Se vier isso, 0,5, 0,6, eu acho que aí carimba eles aumentaram o ritmo, porque ele chancelou essa possibilidade. E foi isso que fez o mercado desconjunturar um pouco no curto prazo. Esse reconhecimento que, olha, nós somos dependentes, aquele processo desinfacionário que a gente falou em fevereiro não vale mais, a gente vai continuar apertando. E aí é um mundo que talvez a gente vai ver o Fed Funds, a Selic deles, mais perto de 6%. Hoje já está no mercado mais ou menos, no final do 5 a 5,70, 5,65, a gente pode ver tranquilamente o Fed Funds a 6%. E historicamente, quando o juros é tão alto lá, você tem uma desacelação da economia um pouco mais forte. Algumas coisas quebram. E sobre a situação que o mercado se encontra com relação à economia dos Estados Unidos, segundo os dados do CME Group, há um mês, no dia 8 de fevereiro, mais de 90% do mercado acreditava que o Fed ia subir os juros em 0,25 ponto percentual, e que a taxa ia subir para a faixa entre 4,75% a 5% ao ano. Agora, depois das falas de pau no Congresso, o cenário inverteu, e quase 80% do mercado agora acredita que os juros vão voltar a subir em 0,5 ponto, para a faixa entre 5% a 5,25% ao ano. Vale lembrar que a próxima reunião do Fed está marcada para os dias 21 e 22 de março, e o Alex Lima também comentou essa reação do mercado. Vamos ouvir. Uma das coisas que é relativamente confortável analisar o atual Fed é que eles são, no limite, muito dependentes aos dados. Eles sempre foram, tradicionalmente, dependentes aos dados. Mas, às vezes, eles têm que fazer algum tipo de aposta, por exemplo, que o processo desinflacionário está mais adiantado do que se imagina. Assim, eles tomam algum tipo de grau de liberdade. Mas, nesse Fed do Paulo, com esses votantes em particular, é muito claro que são muito dependentes. E a cada comitê, parece que realmente é uma votação bastante pura. Em outras ocasiões, por exemplo, no Bernanke, existia um Fed muito mais consensual pré-reunião, onde eles se conversavam. E, claro, tomavam as decisões no comitê, mas, nesse, realmente, é uma reunião que eles se encontram, discutem os dados e votam. E, se a totalidade dos dados saem de um lado ou para o outro, eles vão fazer. Então, é relativamente mais simples. Essa conversa de que os juros podem ser um pouco mais acima do que a gente está esperando, como você mostrou, essa cabeça espelhante do mercado mudou, é usando esse princípio de dependência dos dados. Está se prendendo tudo. O núcleo de inflação, o headline de inflação, o mercado de trabalho. E, quando você tem os modelos, a gente conhece um pouco os modelos do Fed, um deles é a regra de Taylor, você não precisa ser muito criativo, é só dar alguns choques nas premissas e mostrar os juros a 5,5, que saia até 6. Hoje, eu estou com uma cabeça mais para que os juros podem bater 6% no final do ano, e passam a gente. Agora, a gente fala da Holanda, que anunciou que vai limitar as exportações de semicondutores para a China, acompanhando os Estados Unidos em mais uma manobra para proteger a segurança nacional. Pequim já se opôs à decisão, e a nossa correspondente internacional de economia, Priscilia Asbeck, traz os detalhes para a gente. A Holanda decidiu que vai restringir a exportação de materiais que são usados para a fabricação de semicondutores para a China. O que são os semicondutores para começo de história? São mini processadores que são usados para a fabricação de chips, e que são usados em qualquer tipo de produto eletrônico hoje, desde smartphones, televisões, computadores, e também para carros. A gente lembra que foi a crise dos semicondutores justamente que fez, que levou uma escassez de carros, inclusive, aí no Brasil. E aí, em janeiro, o primeiro-ministro holandês se encontrou com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos. Eles conversaram sobre essas possíveis restrições, e agora veio essa decisão, então, de a Holanda restringir a exportação desses itens para a China. A Holanda, que tem uma empresa ASML, que é uma grande fabricante de máquinas que são usadas para, justamente, elaborar esses semicondutores. Vale falar que a Casa Branca já tinha falado antes que esses semicondutores podem ser usados para a China fabricar armas, cometer abusos de direitos humanos, e também melhorar a velocidade e a precisão da sua logística militar, já que são itens também usados para equipamentos militares. E no ano passado, também, Joe Biden aprovou um pacote de 52 bilhões de dólares de incentivo à indústria de semicondutores. As empresas que receberem esse incentivo têm que restringir a exportação de produtos para a China. É mais um episódio da guerra comercial que a gente tem comentado. A China hoje se posicionou numa coletiva, disse que se opõe a essa decisão da Holanda. Os Estados Unidos estão pressionando também o Japão a seguir no mesmo caminho. E a gente já sabe, a gente falou aqui nessa semana, só para finalizar, Muri, que a China disse que os Estados Unidos estão avançando algumas etapas em termos de guerra comercial, não estão fazendo uma competição justa. E já falaram que se os Estados Unidos não pisarem no freio, vai haver consequências, conflitos e confrontos entre as duas maiores potências do mundo. Volto com você. Esse foi mais um podcast do CNN Money. Obrigada pela companhia e até amanhã. Com a apresentação, pauta e coordenação editorial de Muriel Porfiro, este podcast é produzido pela CNN Brasil com a edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização e coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. E você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil e aproveite, claro, para conhecer os nossos outros programas em áudio. É só acessar cnnbrasil.com.br barra podcasts. Até mais, obrigada.